Confira como estão os projetos de expansão da rede de metrô em São Paulo. Relatório do metrô mostra status e planos que inclui quatro novas linhas, além de outras quatro em construção. Linha 1 Azul A primeira linha de metrô em São Paulo deverá receber importantes melhorias em algumas estações, em decorrência da implantação de novas integrações. É o caso da estação São Joaquim. Com a chegada da linha 6 Laranja ao centro de São Paulo, a estação São Joaquim precisará ser ampliada para poder comportar a demanda futura de passageiros que irão utilizar essa estação. Atualmente, a aplicação da estação São Joaquim encontra-se na fase de elaboração do projeto básico. Linha 2 Verde Atualmente estão em curso as obras de expansão entre a estação Vila Prudente e Penha. As novas estações irão atender a zona leste de São Paulo e se integrarão com as linhas 3 Vermelha e 11 Coral da CPTN. Essa integração tem potencial para transformar de forma radical na dinâmica de deslocamentos pela rede sobre trilhos. A influência positiva mais notável é a redução da demanda nas estações centrais, já que a linha 2 Verde tem uma ligação alternativa à região central. Linha 3 Vermelha Não existem projetos mencionados para a linha 3 Vermelha, mas é importante destacar que uma série de investimentos têm sido realizados. A implantação das portas de plataforma tem ganhado um ritmo maior ao longo do tempo. Atualmente, existem fachadas implantadas nas estações Corinthians e Itaquera, Gela Matilde, Belém, Bresser Moca e Palmeiras Barra Funda. O CBTC, novo sistema de sinalização, permitirá uma otimização do tráfego de trens nas linhas, reduzindo o intervalo e gerando economia de energia. Linha 4 Amarela Operada pela Via 4, o ramal ainda conta com algumas obras sob responsabilidade do metrô de São Paulo. Uma delas é o acesso da Estação Paulista para a Rua Bela Sinta, que possibilitará uma nova opção para acessá-la, e também o túnel entre as estações Consolação e Paulista. Além disso, o metrô ressalta que está na fase de retirada de pendências de obras recentemente entregues. Como é o caso da Estação Vila Sônia. Linha 5 Lilás A Linha 5 Lilás é operada pela Via Mobilidade. Segundo o metrô, está sendo realizada a retirada de pendências do novo trecho, que contempla as extensões até a Estação Chácara Clabin. Esta obra foi realizada pelo metrô, e naturalmente os contratos contemplam as adequações e atualizações menores, que sejam pertinentes ao bom funcionamento das instalações. Linha 15 Prata Segundo o metrô, a Linha 15 conta com a elaboração de projetos básicos, executivos e implantação. Na prática, temos a expansão leste do monotrilho, com duas novas estações, Boa Esperança e Jacopêssego. As novas estações ampliarão a oferta de transporte, diminuindo o tempo de percurso, realizado atualmente por ônibus. Na parte oeste, ocorrerá a construção de novas vias e também da Estação Ipiranga, que se conectará com a Linha 10 Turquesa. Essa expansão poderá melhorar a situação atual da Estação Vila Prudente, que atualmente recebe boa parte da demanda da Linha 15 Prata. Linha 16 Violeta A Linha 16 Violeta é uma nova linha metroviária, que está com seu projeto diretriz finalizado. A linha está projetada para fazer o percurso entre as estações Oscar Freire até Cidade Tiradentes. Ao longo do caminho fará integração com oito linhas de metrô e trens metropolitanos. Linha 17 Ouro A Linha 17 Ouro segue com projetos básicos, executivos e implantação, segundo dados do metrô. Na prática, a implantação da Linha 17 está paralisada, devido às constantes contratações mal sucedidas. Apesar disso, os primeiros trens estão em fase de fabricação na China, e deverão trazer diferenciais como a movimentação através de bateria, caso haja falta de energia. Linha 19 Celeste Cotada como a próxima linha de metrô a ser implantada, a Linha 19 Celeste está em fase de elaboração do seu projeto básico, bem como na obtenção de licenças ambientais. Com a finalização do projeto básico, o metrô poderá ter condições de realizar a licitação para o projeto executivo, e também das obras. A linha ligará o centro de Guarulhos até a estação Ayangabaú. Linha 20 Rosa A Linha 20 Rosa deverá ligar a região de Santa Marina até o ABC, chegando na estação Santandré. Apesar disso, o trecho prioritário deverá percorrer o município de São Paulo, antes de chegar de fato ao ABC. E ela terá oito linhas conectadas. Linha 22 Marrom Por último temos a nova linha 22 Marrom, que teve parte do seu projeto repaginado. O ramal ligará a estação Sumaré até Cotia, passando pela cidade de Osasco. Ao longo de seu percurso, fará integração com cinco linhas, dentre trechos metroviários e ferroviários. Conclusão Concluídas e em melhorias Linha 1 azul, 3 vermelha, 4 amarela e 5 lilás Em construção e expansão Linha 2 verde, 6 laranja, 15 prata e 17 ouro Em projeto Linha 16 violeta, 19 celeste, 20 rosa e 22 marrom Esses foram os projetos de expansão da rede de metrô em São Paulo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal E até a próxima!